E aí amigos, aqui quem falou o Godenot trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Roblox aqui no canal, porém estou trazendo pela primeira vez aqui no Roblox Arcane Adventures, que vocês pediram bastante, ele tá também nos populares, a galera recomendou demais e aqui estou trazendo então o primeiro episódio para vocês. Eu já joguei a introdução do game para estar conhecendo e achei ele muito bem desenvolvido e bem divertido, estou aqui eu no menu e vou dar new game para estar mostrando um pouquinho melhor para vocês desse game para quem não conhece, então bora lá. Aqui temos a área de customização do nosso personagem, onde podemos selecionar masculino ou feminino, então se você é uma menina que acompanha aqui o canal ou os vídeos de Roblox e for querer jogar esse game, você pode também selecionar a sua personagem aqui menina. Então tá, eu vou selecionar aqui o menino porque eu vou fazer aqui um guerreiro Sayajin muito legal, como vocês podem perceber temos aqui cabelos e olha só, temos variedades de cabelos aqui ó, temos feminino, masculino, tudo misturado. E não só isso, você pode estar selecionando um cabelo e estar acrescentando outro cabelo em cima para fazer um combo, então é muito legal, você pode colocar aqui por exemplo um vermelho e aqui você pode estar colocando um branco, você pode estar fazendo um combo dessa forma. Mas eu não vou fazer combo, sabe por quê? Eu vou selecionar esse daqui, eu vou tirar esse daqui dessa forma e vou colocar assim, e olha só o guerreiro super Sayajin, mas não acaba aí. Podemos mudar a cor da calça ou até mesmo podemos colocar um shorts ou a calça de volta, eu vou colocar a calça porque eu gosto dessa forma assim. E podemos mudar também a nossa camiseta, podemos colocar aí uma jaqueta, podemos colocar uma camiseta de manga longa, podemos colocar uma regata e eu vou deixar a regata porque dá aquela sensação de mágico forte né, eu vou ser um super mágico aqui hoje. E então eu vou colocar também uma outra expressão facial porque ele está muito ali entediado, indeciso parece né, então a gente pode estar mudando aqui ó, apertando para os lados. E olha só que carinha kawaii desu triste, que carinha de medo parece né, desesperado, parece que vai acontecer alguma coisa. Temos outros também aqui que são pintas aqui na parte da bochecha, que mais carinha de triste, carinha de serelepe, carinha de triste de novo, cara de quem está se irritando, cara de quem está mais irritado ainda, cara de tédio, cara de bravo, cara de alegre pirilampo, carinha de pirilampo e deciso. Um sorrisinho serelepe, temos outras carinhas também, ó, o sorrisinho mais serelepe ainda, uma cara de menina que parece que não entendeu o que eu falei, ó, uma carinha kawaii desu com sorrisinho, que legal, gostei desse daqui, vou deixar esse daqui. Mas tem outras variedades que você pode estar encontrando aqui nas faces, basta você ficar mudando ali nas setinhas que você vai encontrar o que você mais gostar. Temos aqui também a nossa skin color, temos aqui o Shrek, e temos aqui o padrão que estava, e temos aqui também o rei gelado. Eu vou deixar o padrão mesmo porque eu gostei, porque combinou aqui com a carinha kawaii desu, e vamos dar next, porque agora iremos selecionar uma magia para o nosso personagem. E temos aqui o fogo, o raio, o relâmpago, o trovão, temos aqui a luz, temos aqui o vento, temos a terra, temos shadow, se você quer ser uma pessoa escura, você pode selecionar o shadow. Temos aqui a água, e temos o fogo, que é o que eu vou escolher, porque eu gostei bastante de jogar com ele. E eu joguei com ele, joguei com lightning, joguei com light também, joguei com esses três, e esse daqui foi o que eu mais gostei. Vi alguns inscritos jogando com água, jogando também ali com o vento e com os outros, então eu fiquei analisando, não precisei selecionar para testar. Eu fiquei olhando eles jogando, e daí eu estava jogando já com o de fogo, e foi esse que eu gostei. Então eu vou selecionar esse daqui mais uma vez, mas vai de gosto de vocês, vocês podem testar sempre, e está sempre iniciando um novo jogo. Então vamos lá, vamos dar finish, ele está falando aqui o seguinte, se eu quero realmente criar um novo personagem, pois o meu progresso antigo será perdido? Sim, porque aquele progresso lá era só para aprender e tal, e eu nem upei tanto assim. E o legal é que o jogo te dá um tutorial para você não ficar perdido aqui no jogo, porém, eu vou dar skip, porque eu vou ensinar para vocês de uma forma resumida. Então, vou dar skip aqui, e mostrar para vocês que é bem fácil jogar esse game. Apertando W, A, S, D, você controla o seu personagem, apertando o CTRL uma vez, não precisa segurar, você vai correr. Mas se você reparar aqui no canto esquerdo, você tem sua energia física, que onde você corre, você vai gastando ele, ou até mesmo apertando 2. E apertando Q, que é onde você vai utilizar seus ataques físicos, você também gasta ali sua energia física. E assim que você gasta toda a energia, você começa a suar. Então isso é muito legal, que foi acrescentado aqui nesse game. Temos também aqui, apertando 1, a nossa magia, e apertando Q, segurando um pouco e soltando, nós soltamos a nossa magia. Por que eu não segurei até o final? Porque nós não temos ainda pontos para segurar até o final e soltar uma magia muito mais forte do que a que eu soltei agora. Apertando Shift, você recarrega a sua energia mágica, e cada elemento tem uma forma diferente. Como eu sou de fogo, aparece aqui a nossa energia de fogo sendo recarregada, e é por isso que eu achei isso aqui sensacional. Achei muito legal essa forma aqui. E também temos aqui o XP, que é essa barra amarela, e a barra verde é o nosso HP. Esse negócio cinza aqui, são os dinheiros que a gente vai ganhando, eu não descobri o nome ainda. E esse aqui de cima é como se fosse um cash do jogo, onde se a gente apertar aqui no menu, podemos ver que podemos comprar. E com 50, nós iremos poder fazer um clã. Eu posso até fazer um clã aqui, eu poderia estar comprando Robux, para estar gastando aqui para fazer o clã, mas depende de vocês. Se vocês deixarem bastante gosteis nesse vídeo, bastante mesmo, se a gente chegar a 10 mil likes nesse vídeo, eu faço o clã aqui para vocês. Eu faço esse investimento, convido todos os inscritos aqui para o clã, e nós jogamos juntos aqui essa nova aventura que está muito popular no Roblox. Então, depende de vocês, conto com o apoio de vocês, que daí no futuro eu faço o clã então, e a gente se diverte. Aqui no canto esquerdo inferior, continuando por aqui, temos o save, onde você vai salvar o seu progresso. Temos também os status, que é onde você upa, você ganha pontos de skill para distribuir aqui nos seus atributos. Que no caso é magic power, que é a força da sua magia, a sua força e também a sua defesa. Então, você pode distribuir aqui por igual ou da forma que você quiser. E conforme você vai conquistando outros levels, você vai conseguindo aqui liberar outras skills. Por exemplo, no level 11, a gente vai conseguir o Flame Splash, apertando o E. E apertando o R, a gente vai conseguir utilizar o Fire Field, mas só no level 32. E vamos ver aqui, o último é level 100, que é o Fire Storm, que a gente aperta X. Então, aqui a gente vai adquirindo, conforme a gente vai upando, vai conseguindo mais level, vai liberando novas habilidades. Porém, não se esqueça que você precisa também do atributo aqui, por exemplo. Precisa de força level 11 para conseguir utilizar esse Flame Splash. Então, você precisa colocar aqui em força level 11. Não se esqueça de upar isso, ok? Então tá, voltando aqui, que é aquilo ali, meu Deus do céu? Que que é isso? Um tubarão, deixa eu atacar ele aqui. É a primeira vez que eu vejo isso, meu. É a primeira. Acabou com a raça do menino ali, coitado. Meu Deus do céu, ó. Eu não recomendo você entrar na água, tá? Porque olha o que que ele fez. O tubarão aqui saiu da água, mano. O tubarão aprendeu a andar na terra. Mas voltando aqui, o raciocínio do tutorial resumido. Apertando aqui em inventório, você consegue abrir aqui o seu inventário. Nossa, sério, Godenote? Sim, claro, olha só que óbvio, né? E aqui no seu inventário, você pode estar colocando um chapéu, uma outra jaqueta, uma outra calça. Isso daqui eu não descobri ainda. Não sei se é uma ombreira ou se são chifres. Mas eu acho que são ombreiras para estar colocando no nosso mago. Temos também colar para colocar. E isso talvez vá mudar aí nos status do nosso mago. Talvez vai dar mais força para nós, né? Então só quando eu conseguir um item que eu vou saber se realmente ele muda os atributos aqui do nosso personagem. Aqui do lado direito, inferior, nós temos aqui o nosso backpack, que seria a nossa mochila. Onde nós conseguimos pegar alguns itens no mapa e guardar aqui. E temos também o sistema de mensagens. Hoje a gente pode estar trocando mensagens com algum amigo, talvez seja privado. Eu não testei isso ainda, mas se você colocar aqui o nome do player e mandar mensagem para ele. Você pode estar trocando uma ideia com ele aqui por privado, eu acho, né? Apertando aqui em menu, como eu falei para vocês, a gente pode estar fazendo o clã. Estar chamando um amigo para PT, para vocês estarem upando junto. E também você pode dar teleporte aqui para o seu amigo, colocando o nome aqui e dando teleporte, né? Então isso é bem legal, porque o jogo facilita bastante você jogar com o seu amigo. Sem se perder ou, sei lá, não conseguir chegar nele com tanta facilidade. Aqui te ajuda bastante com isso. Então vamos lá, já ensinei o básico. Ah, uma coisa também, apertando o T e segurando, você dá tipo um mega pulo, né? Então você pode juntar esse pulo com o ataque. Eu vou mostrar para vocês, ó. Apertando o T, segurando, pulou, apertou o Q, segurou, soltou. Você vai conseguir dar tipo um super ataque, mas eu carreguei demais, né? E eu não tenho ponto aqui de mágica para fazer isso. Então eu vou segurar só um pouco. Soltei. Ok, desci. E olha só que legal, por que eu escolhi o fogo, galera? Quando a gente acerta o Fireball, a gente consegue dar tipo um bom dano. E continua dando dano porque o inimigo fica pegando fogo. Então é bem legal essa magia aqui de fogo. Então deixa eu soltar mais uma magia nele aqui. Beleza. Daqui a pouco a gente já vai upar. Falta 5 de XP. E a gente consegue XP soltando magias, eliminando os inimigos. E assim a gente consegue XP para estar conseguindo upar. Conseguimos aqui level 2. Uma musiquinha aí mostrando que a gente pôde level. E aqui nos status a gente consegue perceber que conseguimos mais um ponto. E além disso, nós temos mais um ponto para distribuir. Eu vou colocar aqui em Magic Power para dar mais dano ainda com a nossa magia. E olha só, conseguimos aqui mais 10 pontos para carregar mais ainda a nossa magia. Vou tentar carregar até o último para ver se vai. Olha só. Carregando até o último, a gente gasta 33 de energia mágica. Então por isso que a gente não conseguia soltar antes. Porque a gente só tinha 30. Por isso que a gente não conseguia utilizar até o final. Então quando a gente upa mais um na energia mágica, a gente consegue utilizar carregando até o final. Que dá bastante dano. Tirando 31, fora que depois ele fica pegando fogo. E a gente pode encontrar vários magos aqui de diferentes elementos. Aquele ali, se eu não estiver enganado, é de raio. E ele se chama Crazy Wizard. Olha só. Ah não, esse daqui é o de vento. Essa daqui é a de terra que me atacou agora. E olha, achei um baú aqui. Que legal, deixa eu pegar esse baú. Olha só, temos aqui... O que é isso? Super Curse, está... Alguma coisa está falando aqui. Parece ser um diário. Eu vou guardar aqui. E deixa eu fugir daqui. Deixa eu apertar T. Ok. E deixa eu ficar aqui perto da fogueira. Porque aqui perto da fogueira a gente vai fazer a nossa primeira missão. Na verdade a gente vai pegar a nossa primeira missão para estar fazendo. Então apertando em Quests, você pode perceber aqui que fica anotado aqui. E fala onde cujo nome é A Jornada Começa. A gente seleciona, ela vai ficar ali no caso no canto, mas eu deselecionei. Então a gente vai selecionar de novo. E a gente vai falar aqui com o Teus. Basta você se aproximar, apertar B que você vai interagir. O pé até level 3. Perfeito. Daí você vai conversar com o Teus aqui, você vai falar o que está acontecendo. Ele vai falar que o navio dele foi destruído, o barco dele foi destruído. Uma massa de tornados. E ele veio aqui parar nessa ilha. Porém, tem alguns magos aqui que estão aí atrapalhando e tal. E para nós fugirmos aqui em paz, a gente precisa eliminar 5 magos, se eu não estiver enganado. A gente vai conferir isso já já. Você que entende bem de inglês, você pode estar lendo aqui para entender melhor. Mas eu já vou pular porque eu gosto assim de direto e reto, entendeu? Eu vou mais pelo Fight. Podemos pegar as maçãs aqui também, mas eu não sei como comer. A gente só pega, ó. E não aparece aqui comer a maçã. Eu não sei o porquê, talvez seja tipo o item que a gente vai utilizar no futuro, nunca se sabe. Mas eu vou deixar guardado aqui para quando eu realmente precisar. Então tá, vamos derrotar aqui esses magos. Você pode fazer igual eu, utilizar Safe Spot, que a gente fica longe assim, ó, dos magos. E não receber dano algum. Porém, você tem que acertar, né? Não pode ficar errando igual eu assim, né? A gente pode fazer assim, ó. Eu não estou vendo nada. Mas acho que eu vou acertar. Acertei ainda! Nossa, perfeito! Então a gente vem aqui assim, ó. Carrega mais um. Boa! Conseguimos eliminar um ali agora. Nossa senhora, eu achei que é um NPC aqui inimigo. Mas é só um carinha ali. Então tá, vamos soltar aqui. Uou! Bateu uma magia com a outra, eu não sabia que isso acontecia. Cara, isso foi muito lindo. Ó, vou pular. Pulei. Segura essa! Ih! Começou a fazer Breakdance. Talvez ela tenha carregado ali uma magia mística, onde ela carregou ali o Breakdance para estar me atacando com mais força, né? Ih, são dois agora. Uh! Toma! Tum! Ih, errei! Na verdade eu acabei acertando outro player ali. E pra você tirar PVP com outro player, você precisa de level 40. Então no meu level eu ainda não posso tirar PVP com outros players ou atacar outros players, né? Não tem como. Eu estou levando muito dano, daqui eu não vou conseguir levar dano. Agora a gente pode aqui, ó, atacar ele com mais segurança. Ok, só mais um ataque. Dessa forma assim. Perfeito. Conseguimos eliminar ali mais um Crazy Wizard. Eu já estou level 4, então vou distribuir aqui os pontos. Deixa eu ver. Level 11 a gente libera isso daqui. Tranquilo. Então vou distribuir aqui Magic Power pra dar mais dano ainda. Conseguir mais energia ali no nosso poder mágico, né? Vamos derrotar aquele mago ali, ó. Que é o mago que utiliza trovão, que utiliza raio. Porque ele estava me atacando antes. E agora é a hora da vingança. Dessa forma assim, ó. Bum! Ele me debrou! Então peraí. Agora você não vai escapar de mim. Segura essa! Aê, level 5. É disso que eu estou falando. Vou colocar também aqui um em força pra não colocar tudo em Magic Power, né? Porém a gente vai conseguindo um ponto a cada level que a gente upa. Então por isso que eu não estou colocando em força. Então vamos atacar ela aqui agora com a nossa força física. Ok, parece que não está acertando nada. Então vou continuar utilizando aqui nossa habilidade mágica. Que é o Fireball. E vamos carregar aqui com toda a força. Onde você vai? Você errou! Não, você não errou! Bum! Vamos queimar ela. Aqui! Dessa forma! Uhu! Falta apenas mais um pra gente conseguir completar essa missão. Vai ser bem fácil! Dessa forma aqui! Segura essa, mágico! Segura essa, mago! Parece que você não consegue me acompanhar, é? É? Segura essa, campeão! Pum! Toma! O seu raio não é palho para a minha força. Você pensa que pode me derrotar? Toma! E o mundo é salvo pelo Godenot, o mago. Ou o arcano. E aqui está falando que eu preciso de 90% de HP para estar falando aqui com o NPC. Então se você estiver aqui no meu caso, você vai precisar aguardar um pouquinho. Para daí sim conseguir falar com o NPC. Basta você ficar parado que assim ele começa a se regenerar sozinho. Vou dar save aqui. Para garantir já nosso save e tal, né? Para no futuro voltarmos aqui e continuarmos a missão. Ok, vamos falar com ele agora. Beleza! Missão completa. E agora a gente parece que vai escapar aqui dessa ilha, né? Ou não, não sei. Ele está agradecendo pela ajuda. Ele falou alguma coisa ali. Olha só! Conseguimos uma espada! Na verdade é uma daga. E vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. Cadê? Não está no nosso inventário. A gente pode estar vendo então na nossa backpack. Hum! Parece que não está na nossa... Está aqui na nossa mão quatro. Olha só isso! Temos a faca de fogo. E ela gasta tanto a nossa energia física, também como a energia mágica. E liberou uma nova opção aqui que é o Duke Robot. Que eu não sei o que é isso. Mas sinta a força da minha daga de... De fogo, campeão. Parece que você não está resistindo. Muito legal esse game, galera. Sério, sensacional. Ele faz jus à popularidade que ele está tendo aqui no Roblox. E eu trarei em breve um novo episódio para vocês. Mas é como eu falei para vocês. Se vocês deixarem bastante gosteis, eu vou estar trazendo aí o clã. Para a gente estar aí jogando todos juntos com o nosso clã. Que é o GD. E estar continuando essa história aqui que está muito legal. Se você curtiu esse episódio então, larga o gostei. Deixa aquela força. Comente aí que level você está. Qual a classe que você escolheu, o elemento. Que eu vou estar olhando os comentários de vocês. Até a próxima então. Um abraço e... Falou!